Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês os favoritos do mês de abril. Pois é, já estamos em maio, tô um pouco atrasada com esse vídeo, mas é de tarde do que nunca, né? Não tem muitos produtos, mas eu resolvi mostrar pra vocês aqueles que eu mais utilizei no mês, tá bom? Então vamos começar? Bom, primeiro que eu tava com a minha raiz super grande, eu não tinha retocado a minha progressiva ainda e tava bem difícil de secar o meu cabelo e manter ele liso. Então eu usei muito esse produtinho aqui pra cabelo, que é um finalizador termoativado da 3EB. Ele é o Keratin Intense e ele promete 7 dias de freeze control. E eu achei assim, deu pra testar bem porque minha raiz tava bem rebelde. E ele realmente, assim, nos dois primeiros dias da escova, ela permanecia bem sem freeze, assim, bem legal. Depois ela começava a dar uma desmontada, digamos assim, né? Mas, enfim, agora com a progressiva retocada, eu acredito que ele vai fazer tudo o que ele promete aqui. Mas no meu tempo de tratamento de choque, ele funcionou super bem e eu recomendo bastante esse produtinho, tá? Outro produto que eu tô usando sempre é o Morocon Oil. Eu tenho esse vidrinho pequenininho, mas ele dura demais e eu uso ele nas pontinhas do cabelo. E acredite ou não, eu fiquei 6 meses sem cortar o cabelo e quando eu fui cortar, não tinha nenhuma ponta dupla no meu cabelo. Pra vocês terem uma ideia, tá? Então eu cortei só um pouquinho porque eu vou ser madrinha de casamento e eu quero fazer um penteado. E aí realmente tirei só as pontinhas, mas não existia pontas duplas no meu cabelo. Então eu acredito que ele é bem responsável por isso, ele é super bem falado e eu gosto muito, então, desse olhinho do Morocon Oil. E embora seja essa embalagem pequenininha, a gente acredite ou não, vai durar muito, tá bom? E essa aqui é a versão light, que sem querer eu comprei a versão light porque tem um que é mais concentrado. E esse daqui é próprio pra cabelos assim que nem o meu que estão com luzes, tá? Bom, um outro produtinho que eu testei esse mês e que eu gostei bastante foi uma amostrinha que eu ganhei na Sephora, a Sephora, sei lá, como vocês quiserem chamar. Que eu comprei lá fora e ganhei essa amostrinha, eu não tinha usado. E aí nesse mês que eu tava dormindo pouco, com bastante olheira, eu acabei usando, que é esse cremezinho aqui pequenininho, não sei se vai focar. Que é da marca Origins, ele é um cremezinho pra área dos olhos, a versão grande dele seria esse potinho laranja aqui, tá? Ele tem ginseng, cafeína e ele é bom pra estimular e ele é um creminho que ele é levemente rosado, sabe? Então ele dá uma iluminada na área dos olhos também, então eu gostei bastante, viu, desse creminho aqui. Se um dia eu tiver a oportunidade de viajar de novo, eu acho que eu vou comprar ele pra área dos olhos. Nesse mês, começou a esfriar no final do mês, assim, pra virada pra maio. E eu trabalhei no casamento e tive muito problema de ressecamento dos meus lábios. Aí eu fiz lábios de seda, tudo. E aí um dos produtinhos que eu usei bastante, que eu acho que deu bastante resultado, foi esse Carmex aqui. Embora ele seja o que tem protetor solar, mas ele é de bastão e ele hidrata bastante os lábios, sabe? E eu gostei muito de usar ele, eu acho que ele ajudou bastante a recuperar. Eu usei os outros que já tenho aqui no meu canal, meu vídeo de balmes labiais, mas eu acho que depois que eu comecei a usar esse mais frequente, ele deu bastante resultado. Bom, de batom, o batom que eu mais usei esse mês foi esse da coleção nova, que é o que eu tô agora, que é o Natural Chic, que é um batom nude e ele tem o fundo, assim, amarronzado, malva. Ele é um nude não muito beige, sabe? Ele é um nude mais, assim, escurinho. Aqui eu tô com um lápis neutral por baixo, não mudou muito a cor dele, mas ele é um nude legal. Se eu não gostei bastante, eu usei muito ele esse mês. Um outro produto que eu usei bastante foi a água mistelar da L'Oreal, pra retirar a maquiagem, e eu tô gostando bastante dela. Acho que ela tira bem a maquiagem e não agrede tanto os olhos, tá? Então, recomendo, tô usando pra testar mais, né? A base que eu mais usei esse mês foi a da Mary Kay, em creme feito pó, minha na cor beige 3. E olha, tá aparecendo o fundinho, tá vendo? E eu usei bastante, porque nessa época aí, ou de muito calor, ou de frio, que o seu rosto passa por mudanças bruscas, assim, de temperatura, vento, ou muito sol, eu acho ela legal pra isso, tá? Ela dura bastante e traz um aspecto aveludado na pele, é a que eu tô usando hoje. E eu usei demais a água termal, pra dar uma hidratada no rosto, porque ou tava muito calor, ou tava muito vento, muito frio. Então, foi dois extremos, e eu acho que a água termal funciona super bem. E pra terminar, porque as outras coisas são meio que repetidas, né? Não, minto! Tem duas coisas que eu acabei usando bastante esse mês pra poder tá testando, e tem até vídeo aqui no canal, foi os novos quartetos da Mary Kay. E eu usei muito os dois juntos, cor de, tipo, duas cores de um e duas cores do outro. Esse daqui, que é o quarteto Metro Modern, que é de tons mais escuros, assim, mais que um smokey. E eu gostei muito de combinar os dois marrom dessa paletinha, com o vinho e o outro marronzinho que tem nessa daqui, que é a Siri Sophisticay. Então eu combinei muito aqueles dois com esses dois aqui, ó. A maquiagem que tem aqui no canal é de uma, de um quarteto, e do outro quarteto, vou deixar aqui em cima no balãozinho de informação pra vocês, eu acho que é desse lado que aparece. Mas eu usei muito os dois misturados, tá? Então, foi as sombrinhas que eu usei bastante nesse mês. E pra terminar, uma coisa que não é, assim, necessariamente de beleza, mas que é esse copo aqui, que é um copo que eu comprei num pacote de bebidas da Royal Caribbean, quando eu viajei no navio. E aí eu peguei ele de volta pra colocar água. E eu não sei, assim, eu gosto muito de água, eu tomo muita água, mas tomando nesse copo eu percebi que eu tomo muito mais água, sabe? E eu acho que ajudou bastante aí no processo da minha pele, e também melhora você ir no banheiro, tirar retenção de líquido, tomar bastante água, né? Então, eu quero favoritar aqui esse copinho, porque ele tá sendo meu companheiro, eu tenho tomado muita água, ele tem aqui um, que não vai dar pra ver porque é preto, ele tem um fechinho aqui. Então, aí eu consigo controlar mais a quantidade de água que eu tô tomando, porque aqui, se eu não me engano, ele tem em torno de 600ml, e eu tomo uns 4, 5 desses por dia. Então, eu tô tomando bastante água, acho que mais do que eu tomo normalmente, embora, assim, eu prefiro água do que outra bebida, entendeu? Eu tenho gente que não gosta e toma forçado, eu não. A minha sede, ela só mata a sede com água mesmo, tá? Mas me ajudou a controlar mais a quantidade de água que eu tô tomando, então, favoritar esse copo aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, foi rapidinho os favoritos, não mostrei muita coisa porque as outras coisas já são repetidas dos outros meses, mostrei mais as coisas diferente, e se você gostou, deixe seu joinha pra mim, se inscreva no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito e inscrever-se, ative as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades, beijo e até a próxima, tchau!